Assil, reconheça! Suas mortes são necessárias. Coloque-as em fetas. Serviço da torre. Posso oferecer assistência? Eu gosto do caminho. Para a Everqueen! Volte-se, Assil! Não é do ultimo? Então não lembro. Escola! Elmo do Trapaceiro. Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico, mas é o Elmo do Trapaceiro. Poderoso artefato que protege o portador. Será? Azur Loremaster. Azur Loremaster. Aqui a gente vai colocar agora Desforja Arcana. Vamos para o Sangre Terra. Dandelion. Vai colocar aqui defesa corpo para corpo de novo. Tem 2 levels? Caramba! Armadura. Passe o seu tempo. O seu comando? Aqui você vai colocar... Escudo de Safri. Pode ser, para ganhar sem essa dano em todo mundo. E... Tormenta, não. Melhor a Apoteosa. A Apoteosa é a única magia que eu preciso dela. Uh, ela pode montar em um grifo. Uh... Será que... Ah, é semi-grifo que não tem asa, né? Eu acho semi-grifo que não tem asa, né? Eu acho semi-grifo que não tem asa. Eu acho semi-grifo tão estiloso de montaria, mas grifo eu acho meio meh. É que no universo que tem dragão montar em um grifo é tipo meh. É que no universo que tem dragão montar em um grifo é tipo meh, né velho. Mas... O semi-grifo é doado, o demigrifo é doado, velho. Que não tem... asa. Um triumfo para o antigo. Tá aqui, Torfino. Acho que eu vou colocar a Guarnição pra você. Eu não quero perder essa cidade, não. De preferência. Pode colocar aqui também. Aqui... Próximo turno a gente ataca a cidade antiga de Quintex. O deserto. Aqui dá pra fazer um problema de recrutamento também. Já que eu já vou estar aqui na Garonge, eu tenho que voltar lá na outra base pra... Recrutar, né velho. Espero que esteja a level 4 a cidade antiga, que eu já pego a level 3. E assim que eu pegar a cidade antiga eu caço esse... Guorros aí. Vou fazer um ritual de ordem pública. Que essa região aqui, por enquanto, tá meio instável, né? E eu também já aproveito pra ganhar influência. Inclusive, vamos melhorar a nossa relação aqui com o Nagarit. Já que estamos na região pertinho deles aqui. Demigrifo, legal. Demigrifo, melhor. Igual a Me. Hã? Não, velho. O grifo é Me. Porque tem asa. O Demigrifo é estiloso. Porque ele parece um cavalinho que é um pássaro, tá ligado? Tem destes? O cara conseguiu prejudicar a reposição do Belenar, né velho? Eu fico triste. Eu fico triste. O que tem o preço? Eu fico triste. Se a pósição é preenchida. Se a pósição é preenchida. Então fique rápido com o seu pedido Eu nem tenho que ganhar com ele Eu tenho que ganhar assim Quem chamou? Esse cara é louco Esse cara é louco Esse cara é louco Esse cara é louco Enfim, vou passar de antiga aqui Foda-se Isso é errado Moraf, moraf Vou atacar só com esse deserto Que eu posso mandar o outro lá pra bater no fantasma Caralho, esse fantasma é mó carente Foda-se, vamo lá Friozinho, ui ui For duty Lanceiros na frente Como sempre Carruagem Vocês aqui Fênix vai lá depois Minha fênix voltou a ficar azul Finalmente Tava de férias a bichinha Tá, vem pra cá Vocês aqui Arqueiros aqui Patrulheiros aqui Meus heróis aqui Eu sou um guardião Pode atirar nos arqueiros aqui Qualquer coisa Para o frio É uma bruxa da morte É uma bruxa da morte na muralha, né? Pega os cristais negros Que eles que tem dentro da perfurante Eu vou tomar algumas florestas Chegar nele Mas vambora Eu vou tomar algumas florestas Lá vem um patuleiro pra cá Do de vocês Eles vão ter que ter uma espécie É uma espécie Que eles vão ter uma espécie Seja de poder Perder o poder Moutrai Carruagem Entendido Eu vou tomar uma espécie Espear uma espécie Os deuses aprovados Seja de novo O mestre do servidor Eu vou tomar um espécie Azor, avançar! Spearman, rapidamente agora! Cuidado! Cuidado! Pura foda-se lançada! Eles usam basicos! Norte-segar! Eles vão abençoar! Estão mais vulneráveis a flechas! Azor, maluco! Atenção de longe! Atenção de longe! Atenção de longe! Para o Alstom! Atenção de longe! Atenção de longe! O mestre do Poem! Spearman! Nao para o Atinos de Vale! Para os dos reis! Para os dos reis! Cuidado! Atirem! Senhora do Guardian de Nagарond? Neke! Atenção de longe! Pobre! A Lua e o Sinan! As armas prontas prontas! Os deuses! Isso será feito! Archeros! Ancestors! Lanços laborosos! Lanços laborosos que não subiram! Tomei o que? Mangrauma! Mangrauma! Ataca para! Pode subir aqui vocês patuleiras! A mulher já está toda nossa! Tenha um bolinho deles aqui! Apresentação final de novo! Vem, Lekki! Minha bloodlust está vindo! Esta luta está funcionando! Deixe os outros morrer! Essa é a melhor que joga, né? Essa é a melhor que joga, né? Essa é a melhor que joga! A mágica está vindo! Vou pegar o alcance lá atrás É o que parece Espírito! Para o Alphuan! A ordem de vencer! Muito bem! O Alphuan! Sem sucesso! Arthur! Ataca! E Morathi! Ataca! O Alphuan! Pronto! Azurian! Descarte! 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 Um. Lá, vai ser feito, como você disse. A batalha perdeu sua força, reconhecido! Me manda! Como você disse! O mestre de Perth! Saint Louis Sinan! Não! X1, X1 de 3 contra 1 Levanta, 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 levanta! Se cair no chão já sabe! Entendido! Se cair! Apenas! Olha lá! Pegar a capital dela... Beleza! Vamos... ...ocupar essa região aqui, assim que eu consegui, aí... Show! E a gente já tem aqui, ó... Câmaras de Kintex, que dá renda gerada... 600, velho! Maravilhoso! Crescimento, renda gerada por todos os consumidores da província. Então, meu... Dinheiro aqui é... Easy Peas e Lemon Squeezy! Fate Seiricida! Nem sei se essa palavra existe, mas enfim... Nem a magia negra e os pactos demoníacos foram capazes de salvá-la diante da superioridade dos adversários. Deutomoraf. Curso de ação de herói, mais ou menos 10% para todos os heróis. Defesa pessoal do herói, mais 10% de chance de ferir os agressores. Boa! Picos Titânicos é nosso. Vamos colocar aqui... Crescimento e custo reduzido de construção. Pode tirar esse daqui. Ferro e Espinho, pode tirar esse daqui. Vamos colocar o recurso... Posso ajudar sua assistência? Agora você vai voltar lá para a gente se defender do pirata, né velho? Vamos lá. Desenvolvido! Beleza, a gente vai chegar lá em dois turnos, né? Eu serve o Fênix, King. Acho que no próximo a gente chega. Hum, com sorte. Você busca iluminação? O que você busca? Tem dois regimentos nomados que a gente pode colocar nesse exército ali para ajudar a bater nele. O Belenar provavelmente vou ter que pegar ele para bater nesse gorros aqui. Por enquanto tem o Alifanar para segurar o avanço da Morafe se ela... Decidir atacar aqui. É, se devastar a cidade eu vou ficar bem triste, velho. Ah, as pessoas estão sendo tainted. As nossas tradições fazem-nos fortes. Eu acho que não vamos ficar se divertindo, né? Falando. Você tem o Alifanar contra os Tris. É, dá para melhorar o recurso nesse Kaledor, né? Embora por enquanto não vai ser muito útil, então acho que eu vou guardar esse dinheiro. Esse dinheiro indo. Se bem que dá para colocar a Muração em Pico Branco, né? 3 turnos. Até chegar aqui... Ele chega em 2 turnos. Um peda de chamada de Fênix... Só para não perder a cidade Faxão chato do caralho O cu do prazer foi destruído Acessão as tropas, por favor Cortesia ao mínimo Threat? Nossa, nem tenho visão dele, eu acho Acabou a XCOM, nada, o louco Bem longe disso ainda XCOM morreu para o Zap 2, deve ter sido mesmo Clã Roedor Faz sentido, afinal são ratos Vamos descendo aqui então A senhora está dando atrição aqui Então dá um acampar Vamos descer na campana Vai demorar um pouco para a corrupção cair Usou uma esfera, veio ajudar a espalhar mais ainda Vou colocar esse encantamento de Hoef Os devotos de um deus sábio fazem de tudo para não desagradá-lo Eles encaram o perigo porque temem perder acesso a conhecimento esclarecido Defesa corpo a corpo mais 10 Essência física 10% E habilidade passiva é o encantamento de Hoef Que dá 4 de liderança E 200% de essência investida para os aliados em volta Constantemente Muito bom Muito bom Tá aqui a gente vai colocar Obsidian seria bom para liberar recurso Mas vou colocar a ordem pública primeiro O que a gente tem aqui é esse meio difícil de defender Desembarcar aqui do lado E atacar Vou tomar uma atriçãozinha por causa do tornadainho Aí se a gente atacar agora Aí dá para brigar Vamos lá expulsar o Van Geist daqui Depende de muita coisa Cuidado Opa Opa Vai ser feito Vai ser feito Vai ser feito Opa 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 Estou no meu general ali já. Deixa eu atirar. O melhor dele é que nas minhas duas unidades. Assur, move! A edifício exército deles é etéreo, então a essência física deles é altíssima. Espírito! Fora! Por uma vez! Vamos! Fora! Fora! juntos! Archer! Vamos! Assur, fora! Posso ser prazer? Como você disse! Sua beleza! Nobre! Vamos avançar para pegar eles no high ground. Vocês podem pegar aquela galera ali. Quero tempo! Orders received! Acknowledge! Orders received! Orders received! Eita! Cuidado! Cuidado! Você pode ter essência física, amigão, mas você não imune a flechas. Foi com a Tweezy, estão ouvindo Estou mais preocupado com a zaga lá atrás. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos trazendo um cavalarii já para cuidar da situação. Um cavalarii, atingirá! Silver Helps! Por Anario! Loyal, voando! Atingirá! A águia está vivassa. Sem o general por perto ainda, eles vão derreter rapidinho. Foca nos caras de peino de mão aqui, muito mais chato. O vangache morre assim que o reserva dele cair. Silver Helps! Atingirá! 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 O importante é tirar a artilhar deles e isso a gente tirou. Atingirá! 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 O que é isso? Princesa de Oswald! Deixa a vida! A maldição do barco dele Ele deve ser feito! Ele ainda está? A defesa de ordem! Parece uma coisa bizarra! Para Oswaldo! Morte para todos! Assur, atende! Arcaras sem criação! É só meter flash nos caras aqui agora... Acabou! O que você vê? Forward... Caboço! Tem mais alguém ainda? Não, oito paek e só o escanor que tem. Pega isso aqui... É amo da discord, esse amo da discord surrado é um amo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturbam qualquer agressor. E já era essa facção chatonilda. Já vou aproveitar que você está aqui também e a gente vai lá batendo aquelas férias que nasceram na nossa região ali. Esse amo da discord vai pra você, meu querido. Ficou de bola, resolvemos o problema. Ferre espinho, a gente tem que colocar a guarnição pra você, né? Aム Acer os pegadores estão maluciosos. Mas o que você vê é que isso pode dar agora? A intenção é que você ouviu... Ficou de bola, sabe? A Serra está maluciosos. Eu tenho que acender a luz aqui, porque agora eu posso sair em 6 horas Não sei se tem modo Twitch, tem? Modo Twitch na For The King? Esses lados de NEREC estão vivos ainda? Eu nem vi eles Achei que o Alifenar tinha pegado a região Acordo comercial... Bom, se está já discutindo, então vamos fazer Já foi a hora que dava para te atacar Nada de supermodo da Kalida É o da Kalida Realmente Mandaram um side pechola ali do nada Treinamento de milícias Por ordem do Rei Fênix, todos os cidadãos de Ultram precisam participar de uma milícia e de treinamentos constantes Nível de recruta mais 2 para arqueiros, patroquerias e piqueiros Agora a gente vai colocar esse daqui A gente vai colocar aqui Posso colocar sim, Megan A gente testa Melhor esse daqui para diminuir o custo de construção Cavalizer já tem um monte, a gente não precisa de mais nada daqui Vamos só... não, não, por baixo, por baixo Só vai demorar muito Ok Cadê os lados de Neck? Lá para cima Só estou com essa cidade aqui Storage Core Mas tem 3 cidades Olá irmãs do Crepúsculo Estão brigando aí pelo... com Malekith O Alifenar, faz uma análise de defesa para eu me repor nas suas terras, por favor? Obrigado Take your time Guarnição está pronta no próximo turno Então, vou confiar e sair fora Guarda Guarda pública vai dar uma caída aqui Menos 13 Complicated Mas vamos melhorar um negócio de ordem pública que a gente segura Ah, na verdade já batemos uma esfera aqui, que estão me saqueando Esqueci desse pequeno detalhe Bigorna do Val Ou do Vral, como chamaram aqui Pode melhorar o crescimento Pode melhorar o crescimento Pô, tinha me decidido aqui O Eurofante declarou guerra em mim, velho Fiquei confuso Mas a gente vai lá Inclusive, melhorar a relação com o Elfo Que falta fazer amizade comigo aqui Crassia, né? A Crassia não gosta de mim nem um pouco, velho Por que? A versão é tratada do Cavalor e Nagarith A versão é tratada do Cavalor e Nagarith Ah, minha amiga, a gente vai resolver isso agora Beleza O irmão da Mundo Será que morreu, velho? Ou ele foi confederado para essa facção? Acho que foi confederado, né? Tadinho, nosso sapão Morreu? Vocês viram ele morrendo? Será que foi sendo destruída? Não, não brinca não, velho Deixa o sapão, velho Deixa o sapão brincar Morreu o maldito que causou o declínio dos anões Pô, velho, ele só queria mover uma montanha Coisa suave Ah, vou mexer uma montanha de brinks aqui Só ver o que acontece E olha no que deu Mas da Mundo é youtuber, velho Mexer uma montanha e olha no que deu Inclusive o Tariff, o cara que faz os memes de Lord Warhammer Ele fez o dos anões Que é 100% apurado, velho 100% apurado Avanços comerciais Pesquisa os seguintes itens para elevar a próspera economia dos Elfos Nobres a um patamar superior Ah, eu vou tomar atenção mesmo, foda-se Até chegar lá Dois turnos só Construa sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados Esteja presente nas regiões e acompanhando a mente das construções O custo de construção é menos 3% para todos os construções na província Renda gerada para todas as construções mais 3% na província local Ok, você, vamos colocar Hum... Estudante de Hoef Os seres que buscam entender melhor o mundo a sua volta Costumam orar pela proteção e orientação de Hoef Vamos fazer esse O que você procura? O que você procura? Pai Borne O seu destino 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 NAKAI O seu destino É maravilhoso Cadê É esse Este daqui Esse daqui Vou explicar o Ulf aqui, já apanho também, só um segundo. Ah, já mataram os caras para mim, boa! Foda, né? Só porque eu falei, agora eu vou lá e não precisa mais. Ó, tem esses escravos dos portões caídos que a gente pode eliminar, que pode ser uma dor de cabeça. Vocês têm ideia com eles? Lavoador, cadê? Eles têm ideia com os elfos. Até aqui embaixo é nosso, né? Dá para a gente ir lá e chutar os escravos e evitar que eles joguem peste na nossa região aqui. Para o oitavo aí. Então, avançando! Não deixe de me arrepender! Então, se a gente demorar mais um pouquinho, eles ficam o porra do pequeno que eles têm. Enfim... Azur Loremaster! Azur Loremaster! Você tem minha atenção indivídua! Você tem minha atenção indivídua! Confederação é tentador porque eu queria muito pegar o Vale da Gaia, Alerio, mas eu não quero pegar aquela só região de cima ali. Então eu preferia comprar o Vale da Gaia, que está level 4, né? Quanto você gostaria de pedir pelo Vale da Gaia? Eita! Só 19 mil só? Ah, mas essa região aqui de cima é um rio para mim. Não compensa confederar. Não compensa confederar. Só 19 mil. Baratinho, preço de banana. Ah sim, se eu pegar uma caveira no mapa aqui, eu tenho dinheiro. Ah, a espada de Gaia é da Alerio, essa aí todo mundo sabe. Ninguém toca na espada dela, senão ela fica puta, velho. Eu falo para o rei Fénix, e eu te pedo de bem-vindo. Esse militar não, ele está em guerra com as irmãs de Avelorn. Quer dizer, as irmãs de Avelorn não, as irmãs do Crepúsculo. Estou com aquilo louco já. Faz aí suas complicações de lore, por quê? Eu só não quero pegar a confederação mesmo por causa da região ali de cima, velho. Muito ruim para a gente manter, velho. Começa a se apagar a cidade, velho. Assim, se eu for pegar para abandonar, eu vou tomar 5 turnos de menos 40 de relação com o Elfo Nobre, e ordem pública menos 8, para pegar uma cidade, mas elas comprar. Armas grandes, os ferreiros mais conceituados de Val e Hoef, forjam montantes tão leves e aerodinâmicos que parece uma pena. Que pena, hein? O que temos aí nesse lugar? Deixa eu ver. Minha questão continua. Doze na Guarnição e um monte de exército machucado? Só bora. Minha missão é destruir. Um monte de praga tempestuosa aqui. Bom, a gente vai ter refúgio de Skane de dois lados aqui, né? Não sei de onde vai vir o exército maior, então vamos dividir em dois grupos aqui. Qualquer coisa a gente se adapta aí. Ló... 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 Leia... E appeal! Aí... E aqui vai ver os outros 2 patrulheiros... Os 2 arqueiros virados para cada lado... E Belenar aqui Esse aqui parece ser o time maior Advanço! Loyal! A morte para todos! Assur, advanço! Rápido! Para o rei! Aqui é o que só tem o general? Não É, só sai o mestre assassino aqui Então, vem pra cá vocês Mestre feitiço aqui também Boa parte do deserto deles está aqui Carruagem pra... não Vocês irem pra cá E as carruais irem pra cá Se aglomera aí, esquema por favor Que esquema por favor Aqui a gente mata assim, ó O fogo Tiradoccharius Seal! Que beleza! Nossa, passou certinho Nossa! Passou certinho Parcero Ancestors Parcero Aola Temer Naua! Vai pegar na gente! Uuff, acabar magia Aquele rosto de Pai Posso ser um rato? Calo! Como você disse Marj! Toda nos caminhar España Enrico O quadro Tiradoccharius Esse cara que voltou aqui tá carente, meu querido? Vamos! 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 Vem aqui, Frenzy, dá uma ajudinha aqui Aureon! 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 Parabéns para receber nossos convidados ali Aureon! 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 Os patrulheiros, vem pra cá Atenção! Guardião de Pentejo Brasileiro! Carro de Tyranoc! Carro de tempestuoso! Calabarda! O que tem aqui no fundo? Catapulta, garrapeta, é isso que a gente vai pegar então. Pode deixar quieto essas fantarias ai. Atenção! Atenção! Como você disse! Atenção! 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 Preparar! Atirar! Mirar! Preparar! Mirar! Preparar! Fogo! Atenção! Por seu comando! Atenção! Atenção! Você está lá! Para o frio! Atenção! Atenção! Entendido! Apenas! Um arco! Atenção! Tinha feita pela bomba! Atenção! Pega! Atenção! Atenção! Vamos ver que os caras querem sair no soco aqui Leroy Jacken Para o direito, venha! Vamos usar o Homem da Discord aqui Você sai fora, velho! Fênix pode ir para cá Pegamos a catapulta deles lá, pegamos, show Pegamos por aqui Pegamos por aqui Pegamos por aqui Gopain Leti Saiton, cadê? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esses exércitos não precisam perseguir ninguém que é o que está dentro da cidade, é a guarnição e o exército está dentro. Vamos ver o quanto de pilhagem que vai dar essa aqui. Lançou uma agora, mas é FLC, não sei se vai ter outra DLC tão cedo à vista. 5.000 de pilhagem, eu vou pilhar. Repõe o meu exército aqui do lado. Fazendo eles aqui de cobaia. Próximo turno é devasto. A gente já pode vir aqui para o meu acampamento. Pau, acampar. Próximo turno a gente está full de novo para atacar eles. Talismã da preservação. Elusente talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Colocar o nosso carinha aqui. Ele está usando o que dá 7 ou 6. Esse aqui dá 17. É melhor. O que faz para liberar isso aqui? Arquivos? Tem que fazer esse arquivo logo. Senão a minha tecnologia vai te cavar. Arquivos é o da praça? Sempre esqueço, velho. Jardins élficos, corte élfica, santuário de Azurian, forja... Arquivos, arquivos, corte élfica, arquivos... Não, esqueci o corte élfica. Ué! Hum... Talvez esse é cego ou não existe arquivos. A zona principal. A zona principal. Dessa principal. Princesa da Azurian, se quiser, vamos chegar perto desse cidadão. Vamos recrutar mais uma galera para me ajudar só. A gente já cai em cima dele no próximo turno, se tudo der certo. Pechilharia... Master of High Magic! 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 O que é possível? Eu estava procurando para isso! A gente está falando como uma coisa! O que você perguntaria sobre a Apsa? Eu vejo que você é rei! Pacto de noagressão Ajusta só a 100 Pacto de noagressão Toxicida subiu para ferro espinho Não consegue pegar, tem 3 Nem sei se dá para passar aqui para atacar Ok, vamos atacar aqui de novo Não tem mais o que pilhar aqui então a gente só vai devastar Para matar eles Porque essa região aqui de baixo Eu não tenho interesse para ela agora É bom que ele recolpe a minha região já Anel de rubi da ruína O mago conjura uma bola mágica de fogo Em ebulição e lança sobre o inimigo próximo Show Eu tenho esse item já? Tenho Ele me respondeu, eu vou yes Qual que eu pego o primeiro dos efeitos aqui? Dano perfurante, cura Pega o escudo de safari Resistência de dano para todo mundo Ao canalizar a magia superior O arcanista é cercado por um círculo protetor Formado pelas energias constituintes dela E aqui mortalidade para o Dandelion Pegou o level 20 Chegou de bola Estamos com 14 mil Ou eu posso gastar esse dinheiro aqui também O rapaz continua aqui do lado da cidade Vamos pegar esses dois aqui E acho que a gente já consegue O arcanista Uma vez Só uns monstres Põe-os em frutas O Asurian nos guia Bandeira do espantalha A forma mutilada de um espantalho Assustador Passou muito tempo Sobre o brilho de Morslieb Agora foi retirada dos campos E se tornou uma bandeira Que aterroriza qualquer criatura com asas Compreensível Tenha um bom dia A águia É uma unidade que ela deve se matar Lembra? Não tem como você deixar a águia viva Ela não gosta Pega a tormenta Para a gente bater Alguma unidade voadora Se aparecer Garrisonando Vídeo para o Asurian Vídeo para o Asurian Tava só 4 mil Para a gente conseguir pegar o negócio Tem um tesourinho aqui O chato é chegar lá Sem ter porto perto Só tem caco da lua Nós somos Illet-Ease Nós somos Illet-Ease Isso deve dar até o level 4 Se a gente conseguir manter o level 4 A gente vai ter a construção da Fênix Que ela deixou para mim Inclusive os arquivos É, espero que o Marotuji do Forda King Tenha jeito de vocês ajudarem também Não só ferrar, né? Porque o jogo já é difícil Então é meio difícil Só querer ferrar Se você ajudar Também vai ser difícil O jogo não fica fácil Por isso Mas Vamos ver o nível da ajuda, né? Dependendo do que vier Beleza 16 mil No próximo A gente vai ficar com os 18 mil Mais ou menos 18 mil e 300 19 mil e 300 Se eu pegar essa daqui Só para não ficar tomando essa atrição aí Pior que dá para ele atacar aqui mesmo Mas ele não vai fazer nada aí, né? Estou com menos 8 Porque eu tirei ele da cidade, né? Menos 8 De negócio Compreensível Aqui tem tesouro Tem tesouro aqui, ó Restos de batalha Vamos pegar Spoil submerso Do alto do cesto da gávia O vigia grita Alertando para a presença De massas quebradas No horizonte do oceano O atalai avista Um navio afundado Nas águas ao redor De um banco de areia longínquo Longe de uma faixa litorana Inehabitada E fora de uma rota de navegação conhecida Tudo o que indica Que seja um galeão pirata O navio pirata Não afundaria nessas paragens Ao acaso Talvez o motivo Por ter esse misterioso Naufragem seja um tesouro Vamos lá Ah, tá fácil Isso aqui pode colocar Inclusive para uma águia Porque é só por andar de voadora Agora a águia vai morrer, ó Olha, quase Quase As mortes são necessárias Protegue-nos Apenas se aproximava do naufrágio Um galeão de piratas mortos-vivos Surgiu com um arsenal de canhões laterais E armas sibilantes de pólvora negra Afim de conquistar os tesouros do navio afundado Após derrotar os flibosteiros mortos-vivos Você pilhou os cofres do galeão inimigo Em seguida partiu para coletar Os esportes do navio afundado Ok, né, velho Esperava um tesouro melhor Servente do altar Por favor, fique em silêncio Ao entrar no local sagrado E tire os sapatos É o princípio A gente ganhou um pouquinho Quase do spoiler, né Mas Ainda assim não foi o suficiente Tem que esperar seu tesouro aqui mesmo E torcer para que esse aqui seja bom Torno 45 O Malekith já deve estar explodindo De força lá em cima Ixi, 2022 eu vou nadar para fora do país Tem até medo do que vai acontecer esse ano Cada meme pronto Que quer se candidatar É bom nem pensar no assunto Para não ficar maluco Acordo comercial por 200 Bom, eu não preciso tocar vocês agora Então acho que tudo bem Acho que eu comprei a XCOM Compre imediatamente Inclusive tem um mod em beta Que ele adiciona co-op no jogo Eu imagino o caso Seria duas pessoas jogando XCOM Mas existe Mas eu acho que é só na parte Parte tática do mapa De combate Não na base Velocidade azul Esse aqui eu já li Mas vou pegar esse aí de novo Noctilhos Noctilhos Está aqui também Mary Raynor Eu tenho 20 mil agora Será que dá para comprar o Vale da Gaia? Nice Agora sim Provincia é nossa Está de level 4 Show de bola O marco de construção Aqui do nosso muda A gente não tem o marco dela Porque o marco dela é especial Como eu falei Então vai ficar isso mesmo Pode tirar esse negócio aqui Mas a gente libera os monstros Mesmo assim Porque o mod Ele é atrelado na cidade Não no Na facção Olha aí A gente pode recrutar os monstros agora Mas eu não vou usar não Vamos colocar Crescimento Para pegar level 5 logo Pode ser É isso Aí Belenar Vamos pegar esse tesouro aí Mesmo que a gente já tenha pegado dinheiro Tesouro lá embaixo O fundo do mar está pinhado De carcaças de navios Que tentaram desbravar as oceanas Recentemente Um burburinho começou a se espalhar Sobre um naufrágio Um tanto excêntrico Um navio parcialmente afundado Que segundo rumores Navegava de volta para Marimburgo Com prão repleto de bugigangas misteriosas Saqueadas ao redor do velho mundo Até sentir a ira dos tronféus Você conhece a localização Mas lembre-se Tais rumores sempre podem chegar Aos ouvidos alheios Vamos ver Ixi, outro exército fraco Nem aquele exército com leviatã Eu sou exército com leviatã Estava preocupado Você navegava em direção Ao naufrágio do navio de Marimburgo Quando um galeão Conduzido por um sorrateiro Almirante vampiro Surgiu com um arsenal De canhões laterais E armas crepitantes De pólvora negra Bloqueando a passagem Após derrotar o flibusteiro morto-vivo Você pilhou os cofres Do galeão inimigo Em seguida partiu Para coletar os esporos Do naufrágio de Marimburgo Beleza Experiência e 5 mil de tesouro É o que eu vi Só tinha copo de duas pessoas Esse aí de vários players diferentes Eu não vi não Agora eu vou pegar aqui O que dá Dano perfurante Armadura é uma defesa insuficiente Contra um alquimista habilidoso Sob o comando dele O metal se torna um para-raios arcano Atraindo magias nocivas Agora quando a gente castar magia Além de resistência de dano A gente vai ganhar Dano perfurante da arma E dano arma base Para as unidades E assim a gente vai combando Você tem que restaurar a ordem Tá, esse 8 mil que sobrou Vamos construir aqui a ordem pública Que essa região aqui só fica positiva Quando a gente tá nela E vamos melhorar o ferro e espinho Não Vamos melhorar o ferro aqui Pode colocar muralha Ou Vou colocar level 3 Não, coloca muralha Tá de boa Ninguém vai atacar a gente aqui por enquanto não Campeões de solteadores pra caramba Praticamente campeões de solteadores Tô pensando a gente vir aqui pra tirar esse exército noctilis aqui Só pra ganhar experiência mesmo Porque tesouro não tô vendo mais nenhum aqui pra gente pegar Nem aqui nessa região Vamos lá Fazer nada mesmo Acho que eu pedi um jantar mesmo Vamos ver como é que está as condições de cupons hoje Ah, se não é o parmejano que vende aqui na região não é muito bom não Já pedi alguns já quando eu voltei a trabalhar Que eu não tava conseguindo parar pra fazer almoço Às vezes no dia E não é muito bom não A porção é generosa, mas A qualidade da carne era horrível Demolição concluída Eu vou em marcha mesmo Embora ela tá recrutando lá com o Hanemar morto Só bora Aqui a gente pode colocar agora Tem negócio das feras também, né Aqui já conseguiria liberar o bosque Se eu fizesse Seria bom Embaixada Elfica também, né Embaixada Elfica é level 3 Então não precisa ser aqui Vixe, acabou de um cara aqui na minha chinha abrir o Chaos Bane Tadinho, velho Tadinho Ficou em promoção esse tempo A galera se iludiu, velho Pobre alma Que terá que presenciar esse jogo maravilhoso Ah, acho que eu já vou colocar aqui Porque mais rápido Se bem que vale 8 turnos, né Sei lá Não, vou colocar esse daqui, rapaz E a maldição de monstros E aqui a gente coloca Guarda em pública Mas aí, porque quando nós sopramos o ar sai gelado E o bafo o ar sai quente Porque o bafo vem nas profundezas do inferno O sopro é o que tá na sua boca agora, tá ligado Essa é a minha teoria O bafo ele puxa tudo o que se comeu Nos últimos 50 meses, velho Eu vou subir pra batendo os elfos negros lá, velho Que tá um problema mais urgente E o quick, o quick também não É o quick? Não, o Threat, o Threat que tá em guerra comigo ali também Se os Norths que declaram a guerra na gente Depois eu fico preocupado com isso Aí, depois eu consigo melhorar o porto ali pro level 3 E a gente ganha mais Din Din Menos de 15 minutos para o sorteio Menos de 15 minutos para o sorteio, meus amigos Aqui da live Rufem os tambores Cor comercial Pode ser, pode ser Cor comercial a gente não nega aqui não Estamos abertos pra qualquer sugestão de cor comercial Nomear mestre do mar Quem se destaca na guarda marinha acaba ganhando uma promoção Nível dos recrutos mais dois Espanhol 10 de guarda marinha de Lothurn Beleza Só fazer meu turno aqui O turno basicamente é andar Tudo longe pra caramba Dá pra gente pegar aqui a segunda sessão agora Vamos pegar Bem que o estoque de marinha não tenha muito bom Mas eu vou fazer isso aqui primeiro Pra já liberar as outras Já que não tem nada pra eu construir tão urgente agora mesmo E o cara que sumiu de novo Vamos subindo Na verdade, Torre Vireze Posso passar aí? Obrigado Estou caçando um cara que vocês deixaram aqui vivo Quer dizer, mais ou menos Que ele é um zumbi Achei um tesouro, mas não achei o cara que estou procurando De novo De novo Servante da torre Servante da torre Ok, de influência a gente tem bastante agora Poderia melhorar a minha relação com quem? Ou piorar a relação de quem? Eu poderia tentar causar uma intriga? O Malekith... Nossa, onde estava a Vellorne? Eu falei, mano Eu falei, ó Pegou a espada de Kayn, ó Pegou a espada de Kayn Tá louca Tá louca Saiu louca pra cima, velho Essa mulher é louca Alguém segura ela, velho Eu vou ter que apelhar a relação do Malekith com o cara onde car Eu tenho que estar Cadê? Será que eu tenho visão dele? Não tenho? Putz, grila É triste E do Malekith com os exilados de Nehek? Passei um zap lá, passando fofoca de um pro outro O cara falou isso aqui de você, vai deixar, velho? Um, um, um... Um, 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 um. Bum 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 Tu está estrogadando por que? Ah, I can speak! Ah, I can speak! Mas que não... Confirmar o pedido... Está feito. Avanço Militares 2. Pesquise os seguintes itens para levar a refinada máquina militar dos Elfos Nobres a um patamar superior. Ok. O que você procura? Avanço Militares 2. Pesquise os seguintes. Avanço Militares 2. Pesquise os seguintes. Posso oferecer assistência? Estou esperando. Estou fechando. Pode melhorar a ordem pública. Vamos pesquisar agora que negócio vai reduzir o curso de construção do mármore. Avanço Militares 2. Aqui... 17 turnos para o level 4. Aqui dá para melhorar a ordem pública também, que não está muito bom. O Muffler está errado. Menos de 10 minutos. Preparem-se. Segura a emoção. Se segura na cadeira. Está chegando. Eu só queria pegar os carinhas da carruagem voadora. Avanço Militares 2. Eu falo para o rei Fênix. E eu te pedo bem-vindo. Eu cancelei a aliança militar, mas... Não é muito bom ficar contra a galinha na Lair com a espada de quem não. Porque ele é louco, né? É, tem que meter na Steam. Se não me meter na Steam, não tem como eu mandar a parada. Que eu vou mandar na hora. Porque a Steam, na hora de você pegar o vale-presente, ela já pergunta para quem que é. É, tem que meter na Steam. A Câmara de Arquipurso A Câmara de Arquipurso A Câmara de Arquipurso Escola Princesa Orders? Eu vou fazer uma vez Agora aqui, vou construir aqui a parada das carruagens. Show de bola. Dado isso, foi tudo feito e... Passa de novo. Até chegar onde a gente tem guerra pra fazer, demora velho. Pronto, vou ficar no Arrimer até chegar o meu pedido aqui. Aí a gente mete presidência na cozinha, tá? Depois a gente... Vai pro 4D King testar esse... Modo... Twitch. É, você pode usar pelo navegador, a Steam também, a Ifrit. Dá pra se logar por lá, não precisa ligar o PC. Ou pelo aplicativo de celular também, né? Teinador não se permita descansar, mas a gente fazia a oficina do diabo. Passou vários turnos em atitude de marcha. Stock de mármore. Percebe-se a riqueza inocente de uma sociedade quando ela possui excedente de materiais de construção valiosos. Império Romano... Que diga, né? Pena que hoje tá tudo lapidado a parada. Vamos pegar esse aqui pra meditar a força de projétil. Vou atacar as homensferas aqui. Dois Cygors. Mas o resto é Forqueira. Ah, pra onde ele foi, mano? Levantando o caminho. Afinal eu vou. Deixe seu serviço. Você voltar para cá mesmo que a ordem pública está zero, mas está de boa. Esse dinheiro aqui vamos para cá agora, construiu o bosque que é o que eu preciso para liberar a carruagem depois. Esse aqui são os dois de dragão, não os dois das carruagens, então é melhor o porto. Daqui dois turnos eu vou construir outro negócio, que falta e fechou. Aí as artilharias de lança-sets, ao invés de ser essas lança-sets que quase não dá para andar com ele no mapa, vai ser a carruagem voadora que tem um lança-sets em cima dele, ao invés de três, mas ainda assim é uma artilharia, fora os arqueiros e a águia também. Então ela tem bastante mobilidade, tem projetos de artilharia e arqueiros, então é uma artilharia maravilhosa para os elfos nobres. Três minutos, a galera que vai ver esse vídeo depois não vai entender nada, não é vendo? Como é que está rolando sorteio na live, hoje, para os subs? Ah, teoricamente o upload não deveria estar temporando nada para você assistir a live, Matheus, quer download, né? O upload é, no caso, o que eu estou usando aqui para mandar a live para vocês. Nossa, está tão ruim assim que eu não sei nem confirmar então, caramba! 0.1? Aí, quando eu comecei o canal eu tinha que sair de upload, velho. 0.1? 0.1? Top 24 horas para sair um vídeo, velho. Na verdade, era 12 horas para dar upload num vídeo de 4GB. 0.1? Era foda. E aí, Vigar, beleza? 0.1? 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 Você pode v terminar. OK, vamos ver se uma esfera cai na bait para atacar eles. Caiu ganho dinheiro de spoilers pelo menos. Mastery of Magica? Mastery of Magic... Se a gente pegar a Hagraef ali do Malek Ife, o dinheiro também canta, hein? O dinheiro vai decolar se a gente pegar a Hagraef ali. Puts, no feriado vai demorar ser atendido talvez, hein? Ou não, sei lá. Um minuto, um minuto, como diria Ana. Um minuto. Um minuto. Sim, Ana. Vou passar esse turno aqui e já vou pausar, hein? Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Vamos lá, é só eu terminar de passar o turno aqui, eu vou pausar e a gente faz o sorteio. Vou ler um dado pra testar a sorte e tirei um. Putz, saia o urso, hein? Ondan Deryl subiu de leve, vamos colocar a armadura. Os homens feras sumiram, logo eu vou chutar que eles se esconderam em um acampamento. Então vamos achar esse acampamento. Pergaminho da Pedra. Pergaminho da Pedra. Seria bom só se alguém finalizasse aí pra matar eles pra mim aqui, né? Bom, agora que a gente já... Aí, show. Agora que a gente já é aqui a... Já pegou a cidade da Larry e agora a minha vassala. Sou o Rei Fênix, né, velho? Tem que ser meu vassalo. Até que ela morreu quando eu fiz isso com ele, mas... Vou confiar que ela não vai morrer. Princesa da Azul, protetor de todos os homens. Posso oferecer assistência? Posso oferecer assistência? Tá, pode melhorar essa aqui. 6.600. Poder que a gente venha lá. E espere aqui. Aqui faltam 3 turnos pra terminar de melhorar pro level 4. Vamos ver quanto vai demorar pro 5 depois, né? Só por curiosidade. Espero que não seja 5.000 de crescimento também. Tá menos 3 jardins em público aqui. Agora tem que transformar o tiro do meu vassala. Boa. Aquilo Arrigto também foi de base já. Ah lá, o print do cara. Acabei de ver aqui, velho. O brabo. Brabo. Um grande líder está necessário. Vou ter que voltar aqui agora, né, velho. Cara, que eu achei que o cara estava sem cidade e desistiu da vida. Nada. Não dá pra defender, eu acho, velho. A gente tem muita... Cavalaria aqui, só tem rataiada agora. Voltarei aqui nessa bosta. Destrui de vez essa facção. O que você precisa? Ok. Nossa, é rato pra caralho pra chutar, velho. Silver Helms. O bagulho será louco. Mas vamos lá. Tudo isso é um sonho. O bagulho será louco. O bagulho será louco. Como você disse, nós vamos obedecer. Seale! Orders entendidos. Silver Helms. Spiderman. Fora, open! Como você disse. Black Ocran. Apenas as arqueiras de guarda-maria. Apenas as unidades. Coronel! Para o rei! Silver Helms! Assur! Apenas as perguntas! Sem dúvida, nós avançamos para o Assurio! Para o Assurio! Para o Assurio! Vem para cá vocês! Silver Helms! Assurio nos guia! Assurio, avançado! Eurepia! Onde está o mundo? Silver Helms! Para o rei! Para o rei! Para o rei! Muita-os! Sendo força! Nós vamos obedecer! Assim... Nós ganhamos a guerra! Vem! 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 Sem dúvida! Ah, Asaurian! Para o nosso apóstolo! Archeiros! Vai ser feito! Archeiros! Continua! Asa, move! Nakhoi! Loiro! Para o trabalho! Fique os Heldos! Para o Allerion! Spearman! Archeiros! O Allerion! Não daria que o Allerion nem para o meu pior inimigo! Vai ser feito! Para o frio! Para o ordem! Para o trabalho! 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 Atenção! 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 Archeiros! Atenção! 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 Exzer! Dois! A ordem recebida! O que tem uma vez em que eu não posso acabar? A ordem recebida! A ordem recebida! Sem desigual, sem dúvida! A ordem recebida! Alíriana! As Ancestors! A ordem recebida! A ordem recebida! Vê! Olha, ele só pilhou ainda pra se vingar que eu pilhei a dele, né? Olha só. Mas eu vou voltar aí, meu amigo. Eu vou tirar cada rato desse buraco que tá aí. Você tá fudido, meu parceiro. Você já comprou três? Não, Andrei. Teoricamente a gente vai ganhar, velho. O pessoal lá do Discord da Creative Assembly. Até eu chegar lá na região, meu amigo, ele vai destruir tudo. Uma ferro espinho já tem muralha, né? Apesar de estar com três na guarnição, tem muralha. Caco da Lua não tem, mas eu vou melhorar a ferro espinho pra level quatro. Vou ganhar mais guarnição ferrada. Nem vou reparar ali que não vale a pena. Aqui, três turnos ainda. É, eu vou mandar você lá pra ganhar garante de novo depois. Pode tirar essa daqui que você não vai usar essa aqui, não, velho. Inclusive, na verdade... E pra cá, tem três turnos, né? Vou trocar esses dois arqueiros pro guarda-marinha. O piqueiro pro guarda-agente, se der tempo. Até liberar ali a carruagem, né? Chegar com um exército mais elite lá. É foda que aqui sou eu que estava em guerra com esses caras, velho. E aí, não ia dar nada, velho. Vamos perder na cidade antiga de Kintexo, eu tô de boa. Só vamos passar que a viagem é longa, velho. Ai, facçãozinha chata de esqueminha. Só porque eu atacava a Graef, velho. Achei que eles iam se matar na minha cidade. Opa, meu pedido está a caminho, hein? É, então, é o que eu falei. Eu acho que por seu terceiro jogo, eles querem enfiar a faca mais fundo que der pra ganhar dinheiro no lançamento, tá ligado? Eu acho desnecessário, porque se o primeiro e o segundo lançou por 150, não tem por que o terceiro vinha 250, velho. Nossa, ainda apareceu o Nocteerus lá agora, só porque eu saí de lá também. Cadê o Tyrion aqui, agora? Vou fazer tudo, viu? Crassia quer declarar a guerra no Tyrion, ó, louco. Guerra civil no Vortex. Meu parceiro, velho. O que esses caras estão fazendo? A Crassia contrai todas as facções do Vortex, porque todo mundo é aliado, né? Pagos de uma agressão, não. Pagos de uma agressão, não. Pagos de uma agressão, não. Vou ter que ir descendo agora pra tentar achar o exército do... O exército do Nocteerus aqui, porque os caras deixaram tudo desprotegido, velho. Eu tenho que fazer tudo nessa bagaça, né, velho? Não, unha de fome ainda, o nome do cara. Unha de fome é foda. Seu comandante? Hum... Aí, tira um desse... Azur, princesa. Warden of Saffari. Se desse, eu gostaria, pegaria o level trader do negócio da cidade pra colocar a guarnição, mas não vai ter dinheiro agora. O que você procura? Azur, senhora. Senhora de Old Thorn. Senhora de Old Thorn. Dois turnos. Talvez eu chame o senhor, só pode chamar a carruagem que eu preciso aqui. Então eu tenho que voltar com o exército depois, parar mais tempo pra recrutar ali, que vai levar um bom rolê, velho. Tyrion, é o seguinte... Ataque esse cara aqui pra mim. Seja lá onde você está com os seus exércitos, porque eu não estou vendo eles além desse. Eu, sério, não sei onde você enfiou eles. Acho que dá pra se embolsar o ruim, mas quatro deve ser com esse valor aqui. Quando ficar em promoção. Ataque se podia falar pro povo BR que está no Discord dos verificados ou parceiros do DSA pra reclamar do valor do Brasil. Apai, não adianta nada. Vai ser cinco reclamações. Não tem tanto BR assim. Os BR que eu vi lá só tem o Ronald, o Ares e o Helry agora, né? Que nem o teu também. São os que eu conheço. É o que eu falo, velho, promoção. É o jeito. Steam é a base de promoção. Preço cheio de jogo não dá, velho. Seja qual for. Quando eu não tinha o canal, eu esperei a promoção do... Só comprei o Warhammer 2 na pré-venda porque... Pô, é um jogo que eu estava muito arrepado e... Eu sabia que valeria a pena o preço, né? Mas 250 é muito caro, velho. Mas a vantagem da gente jogar no PC é isso, velho. É a promoção que vem. É boa, dá pra aproveitar bem e comprar bastante coisa junto. É, o Ares ele só chamou uma vez comigo pra conversar no Discord pra perguntar se eu era BR. Eu não sei se eu era BR. Mas ele nunca pediu pra fazer um collab, não. Eu já pedi várias vezes, mas... Não gosto de ficar sendo chato. Mas também ele é mais... Um player que gosta de trair hard-ah, né, velho. Então ele não ia querer jogar com o mod, por exemplo. Aí é triste. Princesa do Aso. Eu posso oferecer ajuda? Ele caiu pro lado dos mods? Duvido. Tá jogando com o Green Hammer? Ah, o Green Hammer é praticamente... Não é tipo tanta mudança igual eu faço. Não tem tanta unidade nova. Ainda não vou ter dinheiro se eu pegar esse aqui, né? Ainda não tem, então... Craco da Lua, level 3. Só pra gente deixar um esquema aqui. Estamos chegando nessa desgraça, velho. Nossa, vai demorar uma vida ainda, mas estamos chegando, velho. Rolê da Preula. Próximo turno a gente começa a recrutar as carruagens lá em cima. Aqui pode tirar essa aqui que tá sobrando. O seu melhor. Os mods são maravilhosos, velho. Aqueles que não cederam ao lado dos mods ainda é só uma questão de tempo. Só vou esperar a gente passar esse turno aqui. E a gente lança a janta. É, mas se dobrou o valor do Warhammer lá fora também, velho... Aqui... Não tem como fugir. Não sei porque... Você falou pra reclamar no Discord lá? Não tem o que fazer, velho. Se dobrou o valor lá fora, aqui é a mesma coisa, velho. É porque o nosso desvalorizou a moeda, né? O dólar só permaneceu na mesma, velho. Nossa moeda desvalorizou pra caramba nessa pandemia aí, velho. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! A oqueza do braço é o braço. Beleza, só... Deixa eu ver. Flecheiro preciso. Os melhores arqueiros do mundo também precisam das melhores flechas. Munição mais de 20% para nossos arqueiros... E força de projeção mais de 10% para os arqueiros. Tanto de... Infantaria quanto... Cavalaria. Só pra ver o quanto de caro que é esse negócio aqui, eu vou puxar aqui agora um mago de luz, que é magia bem de suporte. E vamos pegar esse aqui que tem preparado. Não vou fazer custo ou não. Quanto que é pra recrutar essa belezinha aqui? Mil e demora dois turnos, tá. E também posso pegar minha espadachinha pra levar depois, hein, se der. Tchau.